Não se assuste não Muitas surpresas eu posso tirar Eu sei que quando eu faço Pessoas ficam rindo de mim É que elas não têm coragem, não De se assumir De me engolir, não, não Por quê, por quê, por quê? Eu sou Wilson O urso do cabelo duro Wilson O urso do terceiro mundo Eu sou Wilson O urso do cabelo duro Não, não corra, não Deixa a gente te mandar o som Pode ser pesado, pode ser macio Pode ser cresço, pode ser lisinho também Já vi chamar de lobão Eu tô de muito doido Tu usa peruca e cafacete Mas eu não tô nem aí Eu tô curtindo meus friões E eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Pra cacete Foguer, foguer, foguer Eu sou O urso do cabelo duro Eu tô feliz Eu tô feliz O urso do terceiro mundo Real soul O urso do terceiro mundo O urso do cabelo duro Abijar Tamo, Samir Mas o que você não sabe é que um dia Eu também tive cabelo curto, meu irmão Óculos de careta, cabeça de doidão Que intelectual, frieza de um cão Muito tempo passou, muito zambi, rolou Naquele tempo então O cabelo cresceu, subiu, enrolou Embaraçou, incomodou, é Lava o peito de ouro, desembaraçou Contou as fontes, é seu É aquele teu jeito Pra esse cabelo, sou brasileiro Terceiro mudou Me torna em branco, perdoa, venda, azul e amarelo Se você, 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 quem, quem, quem Eu sou Muxo do cabelo, duro Oh, meu Muxo do terceiro, duro Oh, meu Muxo do cabelo, duro Luxo do cabelo, duro Lúxo do cabelo, duro Eu sou o urso do terceiro Eu sou o urso do cabelo duro Oh, yeah Eu sou o urso do cabelo